Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Estou meio sumido do canal aí gente, porque o trampo está demais, né? É pondo arame de quadro, é esticando arame, é ponceira, é miapiário, é fazendo um tanto de coisa Então, tem hora que não sobra tempo para a gente fazer vídeo Mas eu estava querendo mostrar para vocês essa coisinha aqui, ó Um ondulador de arame, que ele foi feito, projetado, para esticar o arame, né? Eu comprei esse negocinho aqui, não estava pondo muita fé nele não Mas pensa num negocinho que é uma mão na roda para reesticar os arames, né? Porque às vezes você vai cortar um favo velho e tudo, acaba bambiando o arame Igual esse aqui, ó Aqui, ó, o arame está bambinho, ó Olha como é que ele está, ó Está muito bambinho E simplesmente parece até mágico, ó Você só vai chegar aqui, ó Ó Ó Ó Ó Esticadinho, ó No jeito de colocar a cerebelagem Fiquei fazendo uns outros aqui, ó Esse aqui foram uns favos que elas colocaram crias, né? E eu tirei os favos, ó E eu tirei os favos, ó Tudo, tudo bambi Aí, ó Mas na hora que você pega aqui, ela ondula o arame E estica Ó Esticadinho Fazendo os outros aqui, ó Ó Tudo bambi Ó Parece até mágica Você passou, ó Esticou Aí facilita demais a vida da gente Então, vocês podem procurar na internet Tem esse aqui com cabinho de madeira Que ele é mais reforçado, né? Esse aqui é inox, as engrenagens e tudo Bem reforçado esse aqui E tem um O Ele é de plástico, né? Todo em plástico Pino aqui é de plástico Eu achei ele um pouco frágil Né? É baratinho Mas eu achei ele frágil Agora esse aqui é reforçado pra caramba Compensa vocês comprarem Muito melhor pra Pra você Resticar os arames Do que Muitas vezes Você tem que despregar aqui Pra poder esticar o arame de novo Colocar na bancada Ou então Desamarrar Aquela charruazinha Que a gente faz Então com isso aqui, ó Ó Você simplesmente Vai chegar, ó E Passar, ó E vai ficar Esticadinho, ó E tem um detalhe também, pessoal Pra quem usa carretilha É Não vai dar certo Você usar com isso aqui não Porque a carretilha Ela não vai parar em cima do arame Então isso aqui serve Pra quem tem um encrustador elétrico Aí vai ser show de bola Agora pra quem tem carretilha Vai ter que desamarrar E Tornar a esticar de novo Então, beleza Gostou do vídeo? Deixa o like Não é inscrito? Se inscreva no canal E um forte abraço Valeu! Tornar a esticar de novo Tornar a esticar de novo Tornar a esticar de novo